E aí, pessoal? Hoje eu estou longe do meu habitat, que é a minha casa, né? Porque hoje, gente, vai rolar uma trollagem com o Jonas. Eu falei pra ele que eu vinha no correio pegar o correio, né? Só que foi só uma desculpa pra mim poder sair de casa e poder começar a gravar o vídeo pra vocês, né? O vídeo vai ser todo gravado no celular, então talvez o áudio não seja tão bom como nos outros vídeos. Mas, gente, eu tô planejando ignorar o Jonas por umas horas. Não sei se eu vou conseguir 24 horas, né? Porque a gente tem assuntos pra conversar. Mas eu vou tentar ignorar ele por pelo menos umas 6 horas. E ignorar o Jonas não vai ser nenhuma novidade, porque quando a gente briga, eu fico sem falar com ele. Tipo, eu ignoro ele. Eu fico fechada, com a cara fechada, né? Eu acho que quase toda mulher é assim também. Então, eu acho que com certeza ele vai achar que ele fez alguma coisa de errado. E eu tô com um pouco de dó do bichinho. Eu tô muito ansiosa. Eu tô curiosa pra ver a reação deles com essa trollagem. Eu acho que ele vai ficar muito confuso, gente. Agora ele tá lá em casa com a Luísa. A Lulu tá dormindo até. Eu vou chegar e vou esconder o celular e vou começar a ignorar ele. Eu não sou muito de fazer trollagem, mas hoje eu estou ansiosa pra ver como essa vai ficar. Então, bora lá, gente. Eu vou pra casa agora. Então, bora lá, gente. Então, bora lá, gente. Bora lá, gente. Bora lá, gente. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que eu fiz? Porque tu me tratando desse jeito. Mais. Converse comigo, amor. Você nunca vai receber. Eu não estou entendendo porque você não está falando comigo. Eu não estou entendendo. 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 Porque agora está seguramente com a razão. Você não dá esse sorriso, né? Amor! Ei! Amor! Amor! O que eu fiz? Por que você não vai querer conversar comigo? Amor! 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 O que foi que eu fiz? Hoje manhã eu limpei tudo Eu ajudei o meu Lu, como sempre Deixa eu dar o meu Lu Eu tenho medo de condensado Você nunca pregou nesse livro antes Você está no meio do livro Eu já te acho que eu já fiz Hoje eu vou te dar o meu Lu Eu vou te dar o meu Lu Eu vou te dar o meu Lu Porque eu não vou te dar de bronze Tchau. O que foi? Estou tentando deixar um pouco mais feliz a situação, porque tu nem está me escondendo. Você sabe que o lado das contas faz isso? Mas algo está estranho, irmão. Normalmente você, pelo menos, briga comigo. Você nem está brigando, você está amendoando. O que é isso aí? O que é isso aí? A gente pode ir para o parque. Posso te levar um jantar. A gente pode ir para o parque. Sim, eu ainda não quero ver. O que é isso aí? 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 A mamãe nem está fumando comigo. O que é isso aí? 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 O que é isso? O que é isso aí? Eu não entendi o que tava acontecendo. Não, eu tô tão entendo. Não, eu tô gravando. Pega o link. Faz saber botando o dedo no nariz, né? Pega lá, amor, o celular. Coloca o dedo no nariz agora, todo mundo vai ver, porque tá até ao vivo. Tá ao vivo? Tá ao vivo. Tá ao vivo? Tá ao vivo, todo mundo tá vendo agora. Tá ao vivo, sério. Sério. Amor, você tá zoando, não tá ao vivo, não. Ai, meu Deus. Ai, tu ficou com muito medo, meu, quando falei que tava ao vivo. Fiquei. Fiquei com medo. Tadinho, amor, desculpa, amor. Desculpa, amor. Me deu muita dó, bichinho, trouxe morango. Falou. Amor, desculpa. Tava me ignorando, meu. Você sabe que eu não gosto quando eu faço isso. Gente, amor, desculpa, tá? Me dá um beijo. Me dá um beijo. Amor, beijo direito. Não, mas foi muito fofinho, gente. Amor, tu já ouviu falar da trollagem de ignorando o outro por 24 horas ou por algumas horas? Tu já ouviu falar? Uhum. Sério? Nossa, é muito popular, meu. Achei que tu ia saber o que tava rolando. Porque é muito popular. Ah, pois agora você caiu na pegadinha. Gostei não. Desculpa, amor. Um beijinho. Foi muito difícil, amor. Foi muito difícil. Bate aqui, Lulu. Bate aqui, Lulu. Yeah. Pegamos o papai. Oh, amor. Tu tá com raiva não, né, amor? Não. Não, mas tu ficou confuso. Fiquei. Não sabia o que tava acontecendo. Oh, manda um beijinho pro pessoal. Oh, não. Ele tá com raivinha. Sorri, vai. Vai ter volta, viu? Sorri. Que volta. Que volta, hein? Ai, ai. Muito fofinho, né, Lulu? Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Se vocês gostaram dessa trollagem, deixa muito like aí. Porque aí eu faço mais trollagem que eu acho. Não. Não, não faço não, amor. Tô zoando. Não faço não. Que foda, Lulu? Manda um beijo pro pessoal. Fala desculpa, mamãe, gente. Foi vocês que pediram. Tchau, tchau. Então é isso, gente. Tchau, tchau.